Bandidos são flagrados por câmeras de segurança, fazendo mais uma vítima. Inadmissível o que você vai ver. Há mintas de barros pertinho ali ao Teatro Guaíra. Não satisfeitos em roubar os pertences da vítima, os criminosos batem violentamente no homem. Presta atenção nessas imagens, gente. Presta atenção nessas imagens. Eu tô falando na área central de nossa capital. Aí quando a polícia pega esses caras, dá uns corretivos, devidamente merecidos por eles? Oh, não pode. Não pode. Eles têm os seus direitos, direitos humanos. Essa vítima que está sendo espancada, qual o direito que ela tem? O direito de apanhar, se calar, ficar quietinha? Olha, muita covardia por parte desses caras. Lixos da sociedade. Ah, mas eles não tiveram oportunidade na vida, Gilberto, assim como você teve. Quando eu vejo um cadeirante, eu recebi nas redes sociais um cadeirante, sem um braço, vendendo produtos na cadeira de roda, no sinaleiro, um senhor de idade, vendendo, levando o dinheiro pra casa, trabalhando. E esses caras aí, saudáveis, agindo dessa forma. E aí E aí